Conhecida como uma das cantores mais influentes da geração, Taylor Swift, tem conquistado milhões de fãs no mundo todo. E no Brasil, não seria diferente. Desde que a cantora anunciou que a nova turnê passará pelo Rio de Janeiro e São Paulo, em novembro deste ano, os fãs se animaram com a possibilidade de irem. Como foi o caso de Rodrigo, estudante de design da UFPE. Foi uma luta, porque você entrava, abria dez da manhã, dez em um, já estava com um milhão de pessoas na fila, e você não conseguiu nunca, né? Porque é muito grande o tempo de espera, que eram poucos ingressos, né? Aí eu consegui ir pro Rio de Janeiro assim, nessa gambiarra. E um dos acessórios que tem sido bastante usados durante os shows é o Friendship Braslet, que traduzindo para o português, significa pulseira da amizade. E se tornou uma tendência entre os fãs da cantora. Cada pulseira é única e tem uma inspiração nos álbuns e letras de Taylor Swift. Até as atrizes de Hollywood, Jennifer Lawrence e Jennifer Garner, surfaram na onda e exibiram o acessório nas redes sociais. De olho nisso, Pedro, estudante de estatística da UFPE, que acompanha a cantora há três anos, teve uma ideia de desenvolver um site que ajudasse os fãs a criar pulseiras de forma interativa e fácil. O site foi feito com Python, uma linguagem de programação que tem um papel fundamental no desenvolvimento de sites e softwares. Durante o processo, Pedro colocou em prática o que aprendeu dentro do curso de estatística. E como banco de dados eu usei uma SQL. Eu fiz numa biblioteca chamada Dash, que é um port de JavaScript para Python, para você poder fazer aplicativos reativos. Foi bem interessante assim. Não tinha usado essa biblioteca ainda, foi o primeiro site que fiz nela. Pedro explicou como as funcionalidades presentes no site podem ajudar os fãs a criarem as suas pulseiras. O site deixa ele o mais prático possível. Ele tem três opções de busca, que são buscar títulos, buscar trechos ou otimizar os títulos. O otimização, ele tenta calcular o número máximo de pulseiras que você consegue formar com as letras que você tem. Alguns fãs já estão usando a plataforma e estão produzindo novas pulseiras com maior facilidade, como é o caso de Natália, estudante de História. Então assim, eu comecei de uma forma bem rudimentar mesmo, assim, tipo, escrevendo o nome das músicas e vendo o que eu acho que precisava. Mas aí o site facilitou muito. Quem quiser acessar o site, pode entrar no link encurtado, link.ufpe.br barra pulseira. Natália comprou o ingresso para o show e é claro que o acessório principal serão as pulseirinhas. É, agora que as pulseirinhas já estão prontas, né, assim, é esperar o dia do show e arrasar. O que as pulseirinhas já estão prontas, né, assim, é esperar o dia do show e arrasar. O que as pulseirinhas já estão prontas, né, assim, é esperar o dia do show e arrasar. O que as pulseirinhas já estão prontas, né, assim, é esperar o dia do show e arrasar.